Fala galera, eu sou o Aleixo, tô meio sumido do canal aqui, mas eu vou contar uma novidade pra vocês Primeiro eu vou deixar vocês inteirados do assunto, primeiro Porque, mano, ultimamente eu tenho ficado meio ocioso, meio desanimado Falei, puta, mano, o que eu faço pra movimentar o canal? Aí, tipo assim, a gente marca pra gravar um carro e infelizmente às vezes não dá tempo Pra mim até que dá, né, porque ultimamente eu tenho ficado mais à toa Mas, tipo, às vezes pra pessoa que eu vou entrevistar não dá E o horário não bate, a gente ainda não bate Falei, mano, o que eu vou fazer? Eu comecei a gravar um vídeo explicando mais ou menos o que era, tipo, o web Como é que era por dentro, qual que é a história, qual que é a essência Mas sabe quando falta um bagulho ainda? Você para de botar a mão na graxa, você fica meio... Mano, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho a Paraty, eu deixei de um jeito que eu não vou mexer mais Porque eu não quero dor de cabeça, é um carro pra usar Eu tenho a Brasília, mas é um carro que se eu mexer de novo Não vai ter que mexer Porque é um carro que eu já cheguei num ponto que não tem mais o que mexer Agora, tipo, se for mexer é correção Acertar carbura, ponto De repente fazer um assólio reto Mas é coisa que não vai mexer na estética Então é uma coisa que não vai interferir a ponta de chegar e falar Ah, vou mostrar pra você, tipo, um puta, troquei a roda Baixei mais o carro Porque, mano, o bagulho tá baixo, não tem mais o que baixar Eu medi a suspensão dela esses dias Deu 4cm do chão na dianteira Que já tá comida E a traseira já bate câmbio, o motor pra tudo quanto é canto Eu falei, mano, o que eu faço? O que eu faço? Aí um belo dia Eu comecei a fazer um serviço pra concessionária O amigo nosso, o João Salve pro João aí FR Motors Se vocês quiserem ver uns rios meus de carro novo Tá no Instagram da concessionária lá E comecei aí e tal Aí outro dia apareceu Um carro interessante lá Falei, mano Bonito carro Na pegada da Brasília É original, mas na pegada da Brasília Pátina e tal E... Apareceu a oportunidade Por que não trazer um carro novo pro canal? E é isso que eu vou mostrar pra vocês Estamos com um carro novo E vamos montar Veb Vai vir veb Dá pra minha mulher segurar aqui E é isso, mano Estamos com um Fusca novo pro canal Vai vir vebzão Já tô com umas maldades engatilhadas aí E... Mano O pessoal dá risada, né? Carro branco Veb branco Eu tenho dois palates branca E a Brasília branca lá em casa Agora mais um carro branco Mas esse carro aqui Vai ter uma história especial Porque Na real Quem me conhece Sabe que o meu pai Antes da Paraty Eu tenho uma Paraty branca Que era do meu pai Era do meu pai Eu dei uma outra Paraty branca pra ele No lugar dessa branca Que eu peguei E antes dessa branca O meu pai tinha uma cinza E antes dessa cinza Meu pai tinha um Fusca 74 Que era branco Que foi o Fusca que eu saí da maternidade E... Mano Sempre tive curiosidade de pegar um Fusca Porque tem essa história comigo Nessa conexão E do meu pai Era um 74 1300 Canelinha Branco Meu pai falou Quando o carro vinha na vila Ele via o carro na vila O carro era baixo Com roda 13 Ou 14 Não lembro o que ele falava Agora que meu pai Cada hora fala uma coisa Ou seja Meu pai pegou um Fusca Que era a Web E essa história começou a me cutucar A ponta de montar um Fusca Web E essa história começou a me cutucar a ponta de eu montar a Brasília Só que eu sempre quis ver qual era a brisa de montar um Fusca Web Então chegamos aqui Eu com 25 anos agora 25 anos depois eu saí da maternidade com um Fusca 74 E estamos aqui com um Fusca 75 Acredito eu que seja Branco Lotus pelo ano Que 74, 75 eu acho que é Branco Lotus Não sei se 75 muda a cor Preciso pegar a tabela depois Mas é isso Suspensão e embuchamento Já feita Com manguinha Esse carro não está usando amortecedor Se eu não me engano está com manguinha deslocada também Preciso confirmar com o Cobrinha Que foi ele que fez a suspensão Traseira está com facão regulável Facão reto Sem drop Está só na regulagem mesmo aqui Se quiser ver aqui Tem a Pegar para dentro lá Não, olha aqui Regulagem ali certinha O que mais dá para mostrar? A pátina do carro A traseira aqui acredito que seja o original O carro tem os detox Não é um carro 100% original Mas Quem não conhece vai achar que é A traseira aqui acredito que seja o original mesmo Pelo desgaste dela Mas a dianteira aqui está com uma pátina que foi feita Mas é nada que crucifique o carro também Não é aquele hat look feio que o pessoal faz Aqui dá para perceber que está mais lixado Mas Detalhes Para a pegada do carro inteiro Está maravilhoso Bom Esse carro Por C75 de acara reta Suspensão 4 furos original Embuchamento com manguinha Orelhinha Mecânica do carro Está com motor original 1300 ainda Solex PIC 30 Um Dinamo É uma coisa que já me deixou na mão Já Eu Estava mexendo no carro em casa lá E acabei deixando o carro ligado Esqueci que na marcha lenta Essa desgraça não carrega E já tive que dar um tranco Mas é um carro bem legal Precisa de uma lavadinha Está com uma steia da lanha Legal já que o distribuidor dele Não tem avanço É fixo É um carro bem legal Bem confortável de andar também A plaquinha dele é original do carro ainda Não original do carro quando foi zero Porque essa placa aqui 98 Primeiro em placamento cinza Então quando mudou da placa amarela para cinza O carro estava com essa placa aqui E está com ela até hoje Destrocava desde os anos 90 pelo menos Que a placa tem duas datas O lacre de chumbo quer dizer que o carro era da época de 90 O lacre dela 98 E a data da placa 98 Ou seja, essa placa aqui está com o carro desde 98 Ponteirinhas originais Não é assoviadora Mas está com a pegadinha original Que nós vamos tirar Porque eu quero barulho O carro está com as rodas largadas Não sei que tala que é Não sei dizer Mas são as 15 Acredito eu que devo acertar lá 7 Tala 8 Acho que tala 7 é mais fácil Que está usando pneu 18560 Deve ser tala 7 mesmo E na dianteira Eu achei que era um 5.5 quando eu vi Mas não é É um 7.5 5.5 15 Deve ser tala 4 original Bom Deixa eu ver se vou conseguir abrir aqui Pisca pintado na cor do carro Coisa do Mir 300 canelinha Original doana Está meio bagunçado aqui Mas logo logo a gente vai mexer Quero dar uma organizada na parte elétrica Na parte de fiação A caixa de step do carro é zero Na medida do possível Mas é bem zero Pesadinho Eu não sei se o vento está trabalhando Está muito vento agora Tem que ficar aí para trás Não Vira de costa aqui Vamos para o interno do carro Você vai ficar de costa e tem que ficar de lado Vamos para o interno do carro Bom A forração de porta paralela Mas no padrão original Está bem bonitinho Está bem legal Aqui está com as pátinas ainda Aqui acredito que seja original Por fora por original Aqui está meio degustado Está meio estranho Mas ainda passa O volante para o meiranga original O painelzinho com a moldura prata Acredito que seja o original do ano também Eu sei que 7.2 ainda era Agora 7.4 eu não sei se era cromado 7.4, 7.5 Um detalhe que me incomoda um pouco É esse rasgo no painel aí para som Vamos ver o que a gente faz A gente coloca um toca-fita Ou se a gente tapa ele Está com o manopla da Puma de época É um detalhe bem interessante É um detalhe que me agrada Vai manter As pedaleiras dele Quero ver o que eu faço Se eu coloco um pedal roller Alguma coisa do tipo Aqui está faltando um anti-ruído Aqui está faltando um anti-ruído Eu quero ver se eu troco essa telinha Não sei se eu acabo colocando Um contagio do bizorrão Ou alguma outra coisa Vamos ver o que a gente consegue para o carro Forração de teto original Padrão balãozinha Bem íntrico por sinal A única coisa O único rasguinho que tem nessa forração É perto do chiqueirinho Perto do vidro traseiro Mas é um detalhe que eu acho Que não compensa fazer também Embaixo ele mostra ali Que rasguinho O banco também Deu um detalhe em cima Mas Se eu mexer Vou ter que trocar o couro Vai perder essa textura Do banco original da época Não acho uma possibilidade Plausível por enquanto Ainda mais por questão de custo E para quem sempre pedia Como é que montava um web barato Esse projeto vai ser um projeto De baixo orçamento É a ideia Montar o mais leve possível Com o menos dinheiro possível Que dinheiro está foda Ou a gente abastece Ou a gente gasta Mas é isso Mostra os bancos dianteiros O banco dianteiro Só o do motorista tem um rasguinho Mas é padrão Normal No assento aqui tem um detalhinho E o rasguinho maior Está no encosto mesmo O carro está bem bonito Está bem legal Bem interessante Os vídeos todos originais Blindex Tudo Com o logo da Vox Os cintos são originais Por incrível que pareça Os tapetes do carro Todos os tapetes São originais do carro Ainda com o logo da Vox Eu Tenho que pegar o logo ali Mas Quem conhece já sabe Que eu Está escondido No fundo lá A gente vai marcar aqui Volkswagen Audi E o número de série Todos os tapetes São originais do carro Esse é um detalhe Que eu acho muito legal Tem que ver Porque está entrando água Um pouco ali Está meio úmido Dá um tratamento legal Nisso aí Se não apodrece E o carro Não tem nada de suave Então Até o Antirruído do carro original Dos dois lados Na frente Tanto atrás Também tem Bom Acho que é isso Deixem suas opiniões aí Carro velho Deixem suas opiniões O que vocês querem Que a gente faça com o carro Mas eu já adianto A roda E escapamento Eu já tenho O volante Também tem alguma coisa lá Então Ao passar do tempo Vocês vão acompanhando aí Eu pretendo lançar um vídeo por semana E é isso Aproveitar que eu estou animado de novo Vou mostrar o conteúdo para vocês Então acompanhem o meu canal Gostou do vídeo? Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho E é isso Rumo aos 20 mil inscritos Demorou? E é isso Acompanhe o projeto aí E aprendam comigo Como você bebe de verdade Demorou? Até a próxima Falou E é isso Acompanhe o projeto aí E é isso Acompanhe o projeto aí E é isso Acompanhe o projeto aí